Hoje, dia 16 de maio, começa a primeira edição da BAL, a Basketball Africa League, a mais nova liga de basquete africana entre clubes, que é um trabalho conjunto entre a NBA, a FIBA e também os patrocinadores. A liga conta com 12 times de 12 países africanos diferentes, metade deles pré-classificados, metade deles classificados através das eliminatórias que foram disputadas em 2019. A data original para o início da primeira temporada da BAL era 13 de março de 2020 e um anúncio foi feito durante o All-Star Game de 2020 em Chicago pelo próprio comissário da NBA, o Adam Silver. Infelizmente, essa data original acabou coincidindo com a explosão da pandemia de coronavírus pelo mundo inteiro, fazendo com que o campeonato fosse adiado por mais de um ano. Mas com o início agora programado da primeira temporada da BAL para este domingo, então, nesse vídeo de hoje eu mostro para vocês como vai ser esta primeira edição da nova Basketball Africa League. Após o adiamento devido à pandemia, então, como eu falei, no dia 29 de março agora foram finalmente anunciadas as novas datas para a temporada de estreia da BAL. O campeonato será disputado entre esse domingo, dia 16, e o dia 30 de maio, com todos os jogos sendo realizados na arena de Kigali, capital da Ruanda, no formato de bolha. Os 12 times serão divididos em três grupos de quatro times. Todos jogam contra todos dentro de cada grupo e os dois primeiros de cada grupo se classificam para os playoffs, bem como os dois melhores terceiros colocados. Com oito times classificados, os playoffs são disputados no sistema de mata-mata em jogo único, até ser apontado o campeão da primeira edição da BAL no dia 30 de maio. Agora, no mapa, vocês veem os 12 times participantes, os seis times em verde foram pré-classificados para o campeonato, sem a necessidade de passar pelo torneio qualificatório. Já os times em laranja se classificaram através de eliminatórias que envolveram 31 times de 31 países diferentes. Chegou a hora, então, de eu falar para vocês um pouco sobre cada um desses 12 times que irão participar deste inédito torneio continental africano. Petro de Luanda, na Angola. Fundado em 1980, o Atlético Petróleos de Luanda ataca em todos os esportes. O time de futebol, aliás, conta com o brasileiro Maicon Leite, jogador que defendeu Palmeiras e Santos nessa última década. Voltando ao basquete, o Petro de Luanda tem 14 títulos do campeonato angolano, 12 títulos da Taça de Angola e 2 títulos da antiga Liga Africana da FIBA, em 2006 e em 2015. Uma curiosidade é que o técnico do time é José Neto, tetracampeão do NBB com o Flamengo entre 2013 e 2016. AS Duan de Senegal. Também fundado em 1980, a Associação Esportiva de Duan tem 9 títulos do campeonato senegalês, incluindo um tetracampeonato entre 2016 e 2019, que são os últimos 4 campeonatos finalizados no país. O time também tem 7 troféus da Copa de Senegal. Desde a sua criação, o Duan disputou apenas um torneio continental. A temporada de estreia na BAL será apenas a segunda aparição do time em torneios africanos. AS Polis de Mali. A Associação Esportiva Polis é um clube da cidade de Bamako, capital de Mali. A história do time é mais recente, sendo tricampeão da Liga Nacional em 2017, 2019 e 2020, e também com 4 títulos da Copa de Mali. O Polis passou pela fase qualificatória, e a caminhada rumo a BAL, nessa seletiva, incluiu 5 vitórias e 3 derrotas em 8 jogos. Uma das vitórias, por 87 a 76, em cima do Mazembe, que acabou eliminado. Chupa Mazembe! Estamos vingados! A S. Salé de Marrocos. A também Associação Esportiva Salé é um clube da cidade de Salé, em Marrocos, que disputa vários esportes e cujo time de basquete foi fundado lá em 1928. Contudo, o time se tornou mais vitorioso somente nas últimas décadas. São 7 campeonatos da primeira divisão marroquina, todos entre 2010 e 2018, e mais 11 Copas do Marrocos, entre 2005 e 2018. O time tem também um torneio continental, venceu a antiga Liga Africana de Basquete da FIBA em 2017. F.A.P. de Camarões. F.A.P. é a sigla para Forças Armées et Police, ou Forças Armadas e Polícia. É um time de Iaondé, capital de Camarões. O time foi fundado em 1972, porém tem apenas um título nacional do currículo, justamente o da última temporada, 2019-2020. No torneio classificatório, para o qual se classificou sendo vice-campeão da Liga Camaronesa de 2018-19, venceu seis dos oito jogos disputados, perdendo a simbólica final da divisão para o Petrolier da Argélia por 92 a 88. Ferroviário de Maputo, Moçambique. O Clube Ferroviário de Maputo fica, é claro, na capital moçambicana. Foi fundado em 1928, mas a ala basquetebolística do clube surgiu apenas na década de 60. O primeiro título da Liga de Moçambique viria apenas mais de 40 anos depois, em 2005. Desde então, já são nove títulos, incluindo os últimos quatro campeonatos, entre 2016 e 2019. Na fase classificatória, o time venceu oito dos dez jogos disputados, incluindo uma vitória no jogo Tudo ou Nada Winner Go Home contra o City Oilers de Uganda. GNBC de Madagascar. O Gendarmerie Nationale Basketball Club é um dos mais novos de todos os clubes da BAL. Foi fundado em 2012 e tem dois títulos da Liga de Madagascar, em 2016 e 2019, além de duas Copas do País, em 2016 e 2018. No torneio de classificação, o GNBC venceu seis dos seus nove jogos, garantindo a classificação com uma vitória heróica e um tanto improvável em cima do Ferroviário de Maputo. GS Petrolier da Argélia. O Groupe Main Sportif de Petrolier vai completar 100 anos ainda em 2021, e é um clube que disputa vários esportes, sendo o basquete apenas um deles. São 20 títulos da Liga Argelina de Basquete, além de outros 20 títulos da Copa da Argélia. No torneio qualificatório para a BAL, venceu seis dos oito jogos disputados, levando o título simbólico da Divisão Oeste ao derrotar o FAP de Camarões por 92 a 88. Patriots de Ruanda. O time da casa, o Patriots Basketball Club de Kigali, foi fundado em 2014 por um grupo de empresários decididos a elevar o basquete de Ruanda a outro nível. E deu certo. O time é o atual pentacampeão da Liga de Ruanda entre 2016 e 2020. Nas eliminatórias para a BAL, o Patriots venceu todos os seus nove jogos, e todos eles por pelo menos dez pontos de diferença, se colocando talvez como um dos possíveis favoritos ao título da primeira temporada da BAL. De última hora, os Patriots de Kigali anunciaram a contratação do rapper, do rapper J. Cole, o rapper americano, para fazer parte do elenco que vai disputar a BAL. O J. Cole já demonstrou ser um bom jogador de basquete, ele mostrou isso, por exemplo, no jogo de celebridades no All-Star Game de 2012, porém, é um mistério se ele tem o talento suficiente para jogar uma liga profissional, ou se é apenas uma questão de marketing do time dono da casa. Só o tempo dirá. Na verdade, só a BAL dirá. Rivers Hoopers, da Nigéria. O Rivers Hoopers é um time nigeriano que joga na cidade de Port Harcourt e que foi fundado em 2009. Desde então, são três títulos da Liga da Nigéria, 2011, 12 e 19, e três participações no torneio continental precursor da BAL. A melhor colocação foi um nono lugar. No elenco atual, o time conta com dois nigerianos com passagens interessantes pela NBA. Ben Uzo, que jogou na NBA entre 2010 e 2012, encerrando a carreira com um triple-double no seu último jogo pelo Toronto Raptors. Eu tenho um vídeo no canal sobre este feito improvável. E Festus Exile, que jogou três temporadas pelos Warriors, sendo campeão da NBA em 2015. O S. Monastir, da Tunísia. O Union Sportive Monastirienne foi fundado em 1959 e joga na cidade de Monastir, na Tunísia. O time tem seis títulos da Liga Tunisiana, incluindo os três últimos, em 2019, 2020 e 2021, e também três Copas da Tunísia, incluindo 2020 e 2021. No antigo torneio africano organizado pela FIBA, o Monastir estreou em 2014, e a melhor colocação foi em 2017, quando ficaram com a medalha de bronze. Por fim, o Zamalek do Egito. O Zamalek Sporting Club joga em Cairo, capital do Egito, e foi fundado em 1911, tem 110 anos de existência. São 13 campeonatos egípcios, incluindo um tetracampeonato entre 75 e 78, e também o título mais recente, de 2019, depois de 12 anos na fila, além de também 13 títulos da Copa do Egito. No currículo, o clube também tem o troféu do antigo Campeonato Africano de Clubes da FIBA, de 1992. O curioso é que a FIBA África foi criada apenas em 1961. Antes disso, o clube egípcio jogava os torneios da Europa. E essa é a Basketball Africa League, que começa nesse domingo, mas antes de acabar esse vídeo, tem mais algumas informações que eu gostaria de passar para vocês. 1. Como o objetivo da Liga é fortalecer o basquete africano, no elenco de 12 jogadores de cada time, precisa ter no mínimo 8 jogadores nascidos no próprio país do time. Dos 4 estrangeiros possíveis, pelo menos 2 têm que ter nascido em outros países da África. Esse é o intuito da Liga, né? Fortalecer, crescer o basquete africano. 2. Embora seja uma parceria da NBA com a FIBA, as regras que valem são as regras da FIBA. Por exemplo, a distância de além de três pontos, a duração do jogo, dentre outras regras. São as regras do basquete internacional, não da NBA. 3. O logo da BAL, que vocês já viram aqui no vídeo, ele é inspirado no logo da NBA, assim como o logo da WNBA também é, assim como o logo da D-League também é. Ele tem a silhueta de um jogador arramessando e o acréscimo das cores verde e amarela, representando, é claro, o continente africano. E por fim, número 4, quanto aos uniformes, é uma parceria, os uniformes são uma parceria da Nike com a Jordan Brand. Então, dos 12 times, 6, metade, usarão uniformes com o logo da Nike e os outros 6 usarão o logo da Jordan Brand, do Jumpman, do Jordan. Então é isso. Calma, 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 calma. O vídeo ia acabar, mas eu tive que acrescentar essa parte aqui no final, dois dias depois da gravação original. Por quê? Porque um dia antes de começar a BAL, no sábado, foram anunciados todos os elencos de todos os times, todos os elencos completos. Então o que eu vou fazer agora é reproduzir os elencos na tela, time por time. Não vou ler todos os nomes de todos os jogadores, porque isso demoraria muito, principalmente os jogadores do GNBC, de Madagascar, que cada um tem 45 letras no nome. A observação que eu faço é que eu citei no vídeo que Festus Exile iria jogar pelo Rivers Hoopers da Nigéria. Ele realmente foi contratado no mês passado para jogar a BAL, porém ele está lesionado e não vai jogar o Festus Exile. Ele está lá no vídeo porque o vídeo já foi gravado, mas ele não vai jogar pelo Rivers Hoopers da Nigéria. E se vocês quiserem olhar com calma algum dos elencos dos times, basta pausar o vídeo no momento exato, enquanto eles estão passando aí na tela para vocês. O J. Cole, o rapper, está confirmado. Se vocês pararem ali para ver no elenco do Patriots de Kigali, tem o número 15, Jermaine Cole. É ele. E eu achei que seria legal, então, refazer o finalzinho do vídeo com os elencos atualizados, 100% atualizados, dos 12 times de 12 países diferentes que vão disputar a primeira temporada da BAL. Era isso, então. Agora eu novamente gravo o final do vídeo. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou mais esse vídeo aqui. Quero saber o que vocês acham da BAL. Vocês estavam acompanhando? Vocês sabiam que ela iria acontecer? Vocês têm algum time preferencial, algum jogador preferencial? Digam aí nos comentários que eu vou estar sempre lendo. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.